Havia uma tentativa de inquinar aquela que era a posição do PS a SUS. Quando se dizia, e como se disse, e como se escreveu, que o PS pretendia manipular o voto, ou condicionar o voto através do voto obrigatório, sentimos nós a obrigação de vir esclarecer às pessoas que o voto obrigatório não tem nada a ver com o sentido de voto das pessoas, tem simplesmente a ver com o instigar as pessoas a usufruírem do direito de votar e a exercerem o dever de votar. E portanto isso tinha que ser esclarecido, porque não é dessa forma que se vai conseguir fazer um debate útil à sociedade açoriana e à política açoriana. Não é criticando de forma demagógica e sem cuidado as propostas dos outros que vamos chegar lá.